Caio bicicleta, caio bicicleta Caio bicicleta Caio bicicleta lá na puta pari Quando morre, não sei porquê, né bicicleta No meio do carro, mocha, cara Por isso que é moto, é? É por isso que é moto na bicicleta É muito carro, né mocha? É moto, é? E aí O cara no Doido com sapato Aí, aí É Aí atrapalha tu Aí, vixe Vixe, e agora? Bora Bora, vai Telecom A serviço da OE RM é a serviço da OE Telecom o que é? Vai, 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 vai A importância das motos É por isso que tem muito acidente de moto, né mocha? Os caras fazem o que na moto? Ó Aí, ó, lá vai o cara, ó Aí te vendo você na calçada É Outra que pariu É Olha, dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá a mãozinha É o cachê de cataracto na conversa. É aquele cara. É não, era ele mesmo. É o cachê de cataracto na conversa. É gordo, mas não é máquina não, é o cara da puta. Foi de filho de puta, né? Tudo lesão no meio da puta. Aqui em Machado eu penso que é uma titã. Boto nas brechas. Você tinha que as...